Nós da Justiça Estadual trabalhamos para garantir acessibilidade, inclusão e um ambiente acolhedor para você, cidadão. Para isso, criamos as salas passivas em todos os fóruns de Mato Grosso, totalmente equipadas para atender aqueles que não têm acesso à internet ou pessoas com dificuldades com a tecnologia. Inauguramos também o Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Fórum de Cuiabá, com atendimento psicológico, encaminhamentos a programas sociais, consultas processuais, além de segurança para crianças enquanto os pais participam de audiências, por exemplo. Outro salto positivo foi o aprimoramento da ludoteca com a criação da sala de depoimento sem dano, espaço acolhedor, para escutar a vítima menor de 18 anos uma única vez, evitando traumas. É o Poder Judiciário de Mato Grosso cada vez mais humanizado. É o Poder Judiciário de Mato Grosso.